Warp Zone Este vídeo faz parte de uma série dividida em 14 episódios. Não perca nenhum! Clique no botão para acessar a playlist. A terceira edição da revista Warp Zone aborda também esta entrevista. Não deixe de comprar a sua, é só clicar na capa ao lado. É, isso é bastante fácil, porque vem o seguinte, eu fui contratado pela charge em 1933, certo? Porque eu já militava na área dos jogos de videogame, na época do atalho. Eu tive, até antes disso, eu tive na Nintendo, em Kyoto, a primeira vez. Agora eu não vou lembrar o ano. Não vou lembrar se foi em 79 ou 80. Eu posso não estar em 81, eu posso não estar acertando... Mas é, se não for o último ano dos anos 70, é o primeiro dos anos 80. Quando eles ainda não faziam os VidMinders, eles faziam Game & Watch. E eu me interessei muito pelo Game & Watch. Eu achava que aquilo, não sei, aquilo era o futuro. E eu fui lá, então, conversar com eles com a possibilidade de montar eles no Brasil. Naquela época, a importação no Brasil era um palavrão. Era muito difícil. A importação de tudo acabado era quase imprimitivo. Você tinha que fazer um depósito de valor fóbico, 360 dias, 5 dias, que você recebia de volta, sem correção. Uma série de itens não eram... Estavam num anexo C, que era proibida a importação. Então, mesmo que você fizesse, tivesse recursos para deixar depositado, mesmo assim, eles não emitiam as guias. Era uma outra época. O Brasil tinha escassez de moeda forte e um controle muito grande sobre a importação. Então, o plano, obviamente, era montar em Manaus esses produtos. Eu tinha conseguido, já com eles, explicado pela estratégia e por mais, já com eles demoraram um pouquinho, com a estrutura e eu trabalhava com o meu tio numa empresa de material fotográfico, que se chama Susecal. E a gente acabou por um detalhe não fazendo a... concluindo a negociação. Por quê? Porque eles criam a virtude de uma carne de crédito. A Susecal é uma empresa muito tradicional. Há 40 anos, encontramos no Japão. um ministério que se chama MIT, né? Um ministério do tipo de indústria e comércio do marido exterior do Japão. Tinha uma lista das empresas com quem você podia fazer negócio, né? Que era chamada Lista A. E ele era listado lá, não sei quantos anos, e ele falou, o cara não confia em mim, eu não vou fazer negócio com ele. E eu fiquei muito chateado, eu falei, pô, ele... Eu tenho uma exceção. Então, e aí acabei indo trabalhar na Chape, que estava interessada em desenvolver a área de games. Na época era o Batalho. No fim, a Chape acabou fechando o negócio com o television da Mattel. E eu tinha já conversado com todos eles lá, Mattel, Batalho. Com todos eles. Então, quando em 87, meu chefe na Chape era o Daniel Daskal. Ele era superintendente da divisão Chape. E ele, por um motivo, acabou deixando a empresa em 87. E ele criou a Pertoy em setembro. Eu não paro, não. Setembro de 87. Eu não paro no dia da criação do Gino, 15 minutos mais tarde. Na apresentação, eu não paro. E... E ele comente abrir. Ele me chamou depois para trabalhar com ele. E, obviamente, que o interesse maior da TechTone na época eram os videogames. E os dois maiores clientes na época eram o Nintendo e Sega. Já eram os videogames. Já era. O objetivo era videogame. Mas começamos pelos brinquedos. Mas, curiosamente, o primeiro brinquedo que ele lançou era a Sega. É a pistola... Zilem. Zilem, né? Por quê? Porque a Sega, ela... Não dava para comparar a Sega com a Nintendo, na época. A Sega, por exemplo, nos Estados Unidos, acho que tinha penetrado em 1,8 milhões de lives. E a Nintendo estava em 33 milhões de lives. Naquela época, você está em 33 milhões de lives norte-americanos. Era um nível de penetração muito importante. Hoje é. Talvez não seja. Uma defesa mais rápida. Mas, naquela época, eram... Em todo caso, a diferença de Sega com a Nintendo era uma coisa muito forte nos Estados Unidos. E eles tinham feito um acordo com a Tonka, que era uma empresa de brinquedos, para distribuir o Master System nos Estados Unidos. Eles ainda não... Eles tinham a Sega of America, mas ela ainda não distribuía. Ela coordenava a distribuição através da Tonka. E a Tonka, eu não me lembro exatamente se era a quinta maior empresa de brinquedos nos Estados Unidos. Não foi assim. Mas ela comprou a Parker Brothers, que era maior que eles. Acho que era a terceira. E essa absorção de uma empresa que era maior do que eles. Acho que demandou muita energia da Tonka. Tanto que as duas depois foram absorvidas pela Hasbro. Hoje, você vê até jogos cartonados e tal, que vem dessa... E, provavelmente, ela não conseguiu dar uma boa atenção ao Master System. Fora que não era uma coisa fácil. O Master System nos Estados Unidos para o Nintendo... Desnanchando lá. Ele era um produto, do ponto de vista... De estrutura mais caro do que o Nintendo. Ele era um produto, talvez, até melhor de recursos. Ele era mais caro a produzir. Então, você tem que fazer um esforço importante de dinheiro para voltar ele no preço que estava no Nintendo. Às vezes, você precisa tirar alguma coisa. É. Então, lá, mais ou menos, ficou a ideia de que empresa de brinquedo não era boa para distribuir videogame. E eles nos viam como uma empresa de brinquedo. É um nome Tectoy? Porque a gente começou pelo... A gente começou fazendo brinquedos, tentou fazer videogame. Eles não estavam ainda muito convictos de deixar também... Porque aqui no Brasil, você tinha que produzir, né? Integralmente. Tem uma época em Manaus que nem plástico era... Não tinha importado a Manaus. Dejeção de plástico local, de uma certa coisa. E eles estavam bastante reticentes. Em autorizar a produção fora do Japão. Uma empresa que eles ainda não conheciam. Então, tem uma série de cenões. Mas, o nosso sucesso com a Zillion deixou eles com a pulga atrás da orelha. Porque nós tivemos muito mais Zillion que eles. O mercado de Japão não é muito claro que é nosso. E eles tiveram bastante dificuldade de colocar o desenho animado do Zillion, assim, na televisão, num horário adequado e tudo mais. E a gente conseguiu na Globo. Os números da Globo são impressionantes. Então, quando a gente reportou pra eles os números de crianças que assistiam, inclusive. O número de unidades vendidas, todo o esforço feito, o percentual de mercado e tal. Eles começaram a falar, cara, aí alguma coisa tem. E a Gradiente, ela ficou no pé deles o tempo inteiro tentando tirar os videogames da gente. Uau! Isso é importante, hein? Ficou. Por quê? Porque eles trabalhavam com o clon de Nintendo. F***, certo? Com o funk. É. E eles... Obviamente, a Nintendo podia nem me falar deles. Então, com a Nintendo, eles não iam ter jogo. Naquele momento, pelo menos, não. Eles não podiam. Não podiam. Porque eles só conseguiram falar com a Nintendo via estrela depois que eles formaram a Nintendo. Na Joy Venture, hein? É. Porque senão... É lógico. Por quê? Porque veio o seguinte. O mercado era muito pequeno no começo. Você tinha Atari, você tinha Philips, você tinha Intellivision. Então, quando você ia em qualquer área, em qualquer empresa de videogame, você encontrava, em geral, fora do Japão, principalmente, nas áreas internacionais, executivos vindo dessas três empresas. O Activision, que, na época, era um dos melhores circunpantes de Atari. Então, por exemplo, esses caras todos me conheciam. Eu conhecia todos esses caras. Então, o mercado era muito pequeno. As pessoas se conheciam todas. Então, eles ficaram muito em cima da série e fizeram um trabalho muito bem feito. Eles balançaram a série, fizeram apresentações muito, muito bem. Apostaram bem, hein? Eles eram bem. Era uma empresa, realmente, de muito sucesso, de muito charme. Era uma empresa que conhecia bem o mercado. Então, eles nos deram um trabalho adversário. Foi difícil. Foi difícil convencer. Foi difícil a gente convencer. Mas eles acabaram optando pela gente. E quem deu bastante sustentação na época eram os nossos sócios da Evadim, né? Que tinham também uma estrutura grande aqui no Brasil, né? de Mitsubishi. E tudo mais que também impressionou os japoneses, né? Embora que foi pequenininha ali. Tinha a retaguarda. E nós fomos também bastante questionados pelo Evadim. Por que a gente escolheu a série e não a Nintendo? Porque até então, o foco tinha sido a Nintendo, como você falou. Mas o pessoal ficou... os japoneses ficaram meio reticentes. Não, na verdade, não. Porque quando eu fui na Nintendo, era Game & Watch, certo? E não o próprio Famicom. Era o Nintendinho que você estava virando. Era o Game & Watch. O que aconteceu... o Daniel foi na série e acabou tendo um relacionamento interessante lá. Lançou a pistola Zillian, né? E a gente acabou indo mais, né? Pra série. E depois a característica... E aí veio a pergunta. Mas por que vocês estão escolhendo a Sega e não a Nintendo? Não a Nintendo. E aí o principal diferencial na época era o seguinte. A Sega, o território do Brasil, por causa da industrialização local, ele era administrado pelo Japão. E na Nintendo, o território do Brasil é administrado pela Sega... Perdão. Nintendo of America. E eles tinham muita dificuldade na área industrial. Por quê? Porque os organismos industrializavam toda a área industrial, o comando da área industrial que era no Japão. E produziam na China, na Hong Kong... Claro que era Hong Kong, era muito território que não era bem em China. Então, a gente já percebeu que a diferença é muito grande. As facilidades que nós tivermos de produzir os produtos aqui, o HDD teve a... Fazer bastante. Fazer um muito bom trabalho, porque eles tiveram muita dificuldade. Porque eles eram administrados pelo Nintendo of America, não pelos japoneses. Então, isso é uma coisa que pesou e nos ajudou bastante. Então, um pouquinho, porque o Sega e como começou um pouquinho por aí. Gostou deste vídeo? Deixe seu like, se inscreva no canal e clique no título abaixo para assistir ao próximo vídeo da série. São 14 episódios. Tchau, tchau.